O que juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu acho que vai motivar muito mais, ainda mais na comunidade, onde as crianças não têm essa oportunidade, essa condição financeira de todos terem o videogame. Então você pensa, já vai ter mais um espaço para a criançada estar sonhando, estar se dedicando. Eu acredito que essa sala vem numa boa hora, vai agregar muito valor a esse projeto aqui no Vidigal. Eu acho que tendo uma sala de game aqui no Vidigal, a coisa mais irada do mundo. Sabe, é aquele lazer, é algo que alimenta o teu sonho, a sua vontade. Sabe, quantas pessoas o Nós do Morro nos resgatou, sabe? Trouxe um novo olhar, trouxe novas referências. Essa é a importância da oportunidade, aliada à tecnologia, e mais uma vez a gente falou, não, o acesso à tecnologia, qualquer forma de você potencializar o jovem, ela é positiva. E é muito legal eu descobrir como o universo dos games, ele se profissionalizou, né? Porque antes era só um entretenimento. Hoje é como se fosse um garoto, escolhe fazer judô, fazer boxe, ele pode escolher fazer videogame também. Isso, garoto! Boa! Está aí, bloqueou ou responde? É maravilhoso, porque é mais uma frente para as crianças da comunidade. Se ele quiser ser um atleta do videogame, ele tem dentro do Nós do Morro. Se tem o futebol, se tem a dança, se tem o teatro, com o boxe, e agora essa oportunidade maravilhosa que vai juntar a motivação da criança, porque a criançada está cumprando a ideia, está vindo muito forte. Então eu acho que o FIFA é um diferencial para a nossa população, para os jovens. Principalmente o lado do futebol, que é um lado que não tem muito para o lado da violência. Eu acho que o futebol é muito interessante. Porque o Vidigal tem muito talento e eu acredito que no videogame vai ser um sucesso. Obrigado.